Eu sou o Memo Bruninho Sou MCDD, mandando tamborzão Escute o papo reto pra entrar na sua mente Sem vacilação, só pros mano sangue e pão Gata top de linha, com copinho, envolvente então Me acompanha na rima, esse som é pesado que dá adrenalina O seu coração vai batendo mais forte, dançando e gingando O som da batida e dê caramba, o bagulho tá doido Tá ligado, nós não se oprime Quando vê os moleque braçando e fazendo aquele passinho do Ki e Ti Mas eu vou pro baile funk, zoar até de manhã Mais uma vez, eu sei Tamborzão não tem melhor E as gata descendo até o chão Só falta você também Também sabe por que sou MCDD, mandando tamborzão Escute o papo reto pra entrar na sua mente Sem vacilação, só pros mano sangue e pão Gata top de linha, com copinho, envolvente então Me acompanha na rima, esse som é pesado que dá adrenalina O seu coração vai batendo mais forte, dançando e gingando O som da batida e dê caramba, o bagulho tá doido Tá ligado, nós não se oprime Quando vê os moleque braçando e fazendo aquele passinho do Ki e Ti Mas eu vou pro baile funk, zoar até de manhã Mais uma vez, eu sei Tamborzão não tem melhor E as gata descendo até o chão Só falta você também Mas eu vou pro baile funk, zoar até de manhã Mais uma vez, eu sei Tamborzão não tem melhor E as gata descendo até o chão Só falta você Também sabe por que E, 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 E E, E, E E, E, E . E.